Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eugênio Crocheteiro e está começando mais um videozinho aqui no canal. E dessa vez eu vou estar dando para vocês 5 dicas para quem quer começar a fazer crochê. E antes de tudo ativa o sininho de notificações, porque como vocês sabem, todos os dias às 6 horas tem vídeo novo no canal e quando eu consigo, eu posto em outros horários também. Então ativa o sininho de notificações lá do inscrever-se, quem também ainda não é inscrito, inscreva-se por favor e obrigado pelo que a gente trouxe vocês e bora lá para o vídeo, né? Gente, mudei de cenário, não sou um cenário mais confortável, me sentei e sempre que eu me entro de gravar vídeo é esse monte de barulho. Então bora lá. Antes de tudo, quem quiser me siga no Instagram é o Eugênio Crocheteiro e a primeira dica é assim. Você que está começando agora, quer aprender a fazer crochê, acha super difícil e tal, você, eu vou ensinar um jeito bem legal para você pegar na agulha. Sabe quando você vai pegar o lápis? Pega desse jeito, como você vai pegar o lápis. Mas gente, vai de vocês, vai da adaptação de vocês, porque todo mundo que quer aprender a fazer crochê, começa assim, ó, de qualquer jeito. Mas é de cada um de vocês, por ser o começo, mas eu recomendo o Eugênio Júnior, desse jeito. Eu pegava assim, pegava a linha, passava por cima assim, não era por passar assim. Sério, eu fazia uma rolação. Então você pega na agulha assim, como se fosse escrever a frase escova no dente, mas escova no dente é assim. Muita gente faz assim também, mas eu recomendo assim, tá? Então vai de vocês também. E aí, a segunda dica é você deixar a linha frouxa, frouxa na agulha. Não aperta muito, porque senão vai começar a suar a sua mão, grudar muito, e você vai ficar naquela dificuldade para você passar o ponto. Então você vai fazer suave, nem muito largo também, nem muito apertado. Você vai fazer suave, vai passar assim, aos pouquinhos, devagarinho, os carros vão passando, os carros vão passando. Então você vai fazer isso bem devagarinho, assim, com cuidado, pegar assim, bem assim. E aí, você vai pegar a linha e vai passar aqui no dedo de você, vai ficar assim a linha, tá bom? E a terceira dica é que você que está começando também faça assim, gente. Ah, sim, gente, parei aqui porque... Gente, focando na dica. Persista, foco, força e fé que você consegue. Muita gente desiste, fala que é difícil, chato isso. Mas, gente, não, vai com calma, você consegue, tá bom? Mas é isso, gente. Foco, força e fé. Quarta dica. Eu acho que são dicas minhas mesmo, né? Porque eu nunca vi gente dando essa dica para vocês. Quarta dica é que, assim, a agulha e a linha que eu recomendo a vocês é a agulha número 3,5 e a linha número 6, belezinha? Junta todas essas dicas e já começa o seu crochê aí, viu? Quem quiser, eu também vou fazer um vídeo ensinando crochê para vocês, para quem ainda não sabe, nadinha, nada. Vou fazer um vídeo aí, deixar 300 likes aí para eu saber que vocês querem aprender crochê, quem não sabe, porque eu vejo que muita gente não sabe. E aí, eu faço o vídeo, belezinha? Vamos para a quinta dica. Gente, mudei de cenário de novo, porque as pessoas não colaboram, me deixam gravar. Sempre a mesma coisa. Ah, tem que ter muita paciência. Não tem que aconselhar esse cenário. Mas, gente, a quinta dica é você não precisa se afobar, ficar desesperada, assim, que você não consegue. Gente, calma. O mundo não vai acabar amanhã, talvez. Mas, com calma, vai com cuidado, que uma hora você consegue, gente. Vai com calma. Tem gente que não tem paciência, eu sei, é normal. Tem gente que eu também nem tenho paciência com os meus crochê desmanchos e... Mas, gente, o crochê já é para isso, para você. É ser algo para você relaxar, desestressar. Então, é isso. Não vai com muito afobamento, com assim, com aceleração, com correria, que não precisa calma. E, gente, basicamente são essas minhas cinco dicas que eu dou para você. Se vocês quiserem mais vídeo, assim, parte 2 desse vídeo, comenta aqui nos comentários para eu saber o que vocês querem. E deem sugestões de vídeo para eu estar gravando para vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica. Compartilhe aí com algum crocheteiro ou com alguma crocheteira que está começando. E é isso, pessoal. Eu acho que é isso. Agora junta todas as dicas e bora crochetar. Beleza? Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Até o próximo.